Givaldo Alves, mais uma vez comigo aqui, 48 anos de idade. Vim saber como é que tá a sua vida, cara, depois do acontecido lá em Planaltina. Você se vê hoje bem visto, então, quando você anda na rua? Eu, por mim mesmo, eu, dizendo de eu ou de mim mesmo, eu me vejo. Porém, eu sei que muitas pessoas, elas podem me subjugar, até mesmo porque há uma coisa assim, cara, que é induzida por pessoas que são ídolos e aí elas são fãs. Não culpo elas, não julgo elas. Inconsequentemente, se elas, eu inconscientemente, se elas estivessem no meu lugar, talvez elas não me julgassem da forma que fazem. Você é um cara que tá frequentando bons hotéis, você é um cara que tá frequentando boas cidades, boas festas e hoje, inclusive, nós estamos aqui numa parte hotel, a parte hotel que você tá morando. Quando você chega naquele quarto, hoje, com aquilo tudo, com aquele luxo, com pessoas te servindo, você acha que aquilo tudo que aconteceu entre você e a Sandra veio por bem? Sim, sim. Eu agradeço demais ela, igual eu já fiz um pedido, espero que ela esteja bem, que ela se cuide, no caso que eu fui parado, que ela não pare pessoas por aí, porque, de repente, pode ser alguém que não tem nenhum respeito com o físico da vida e possa fazer mal pra ela. Me condói muito ouvir falar que ela estava sendo assistenciada por equipe psicoterapêutica. Ela continua internada. Continua? Continua. Ela continua internada. E saiu um laudo, ainda há pouco, que ela estava fora de si no dia que isso tudo aconteceu. Depois que aconteceu o episódio com você, ela foi internada e continua, até hoje, internada. Você se arrepende de alguma coisa daquele dia? Cara, sem dúvida. Eu queria, se eu pudesse voltar o tempo, quando eu ouvi aquela palavra, uma voz doce, igual eu disse no outro jornal, contigo na matéria, moço, 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 se eu pudesse voltar, eu não olharia para trás, porque a voz estava na minha costa, nas minhas costas, e um instante aquela voz, insistentemente, a voz muito linda, me fez voltar a girar e olhar. Quando eu vi a beleza dela, então eu olhei de novo pra frente. Eu saberia plenamente que não tinha ninguém na minha frente, mas eu olhei pra me dar o direito da dúvida, mas se eu pudesse voltar, eu não olharia. Você teria passado direto e não estaria vivendo o que você está vivendo hoje? Certamente, eu não saberia até então o que iria acontecer, essa novidade de vida, o qual me é inerente agora, mas com quanto, o pesar que ela está internada, é uma coisa que eu não faria parte disso. Você hoje ganha dinheiro? Você está ganhando dinheiro? Sim, sim. E foi uma coisa assim que eu ouvia falar e eu não entendia, e eu ainda nem entendo direito à sintetização factual da criptomoeda. Deixa eu tentar falar pro povo que está em casa que não conhece esse jeito de ganhar dinheiro. E eu acho que vai ser um jeito muito simples de eu explicar. Tem um jogo, gente, que você lida com ele com criptomoedas. Criptomoedas são moedas que são virtuais. E você vai jogando, vai garimpando, e nesse de jogar e garimpar, a cada segundo, a cada minuto, a cada 10 minutos, a cada hora, você vai ganhando dinheiro. É isso que você tem feito? É, todas as manhãs. Perguntar pra você, então você não tem medo de ser preso, mas você sabe quando vai ser a sua audiência, porque ainda tem uma audiência pra você prestar aqui em Brasília, não tem? Sim, claro, porque foi aqui que tudo aconteceu, e eu tenho plena consciência disso. Minha família me mandou quatro advogados de outro estado para me levar para lá, eu poderia responder de qualquer lugar, mas a minha consciência é o quê? Eu não fiz nada de errado, foi aqui que aconteceu. Naquele local, então não houve estupro? De forma alguma, não tenho essa índole, não sou homem capaz de forçar uma pessoa a nada.